Olá, eu sou a Thais do Lato e neste vídeo vamos nos atentar para as bases legais do estágio probatório dos servidores públicos estatutários. Mas antes de abordar a legislação atual, vamos ver um pouco como se deu o desenvolvimento do Instituto do Estágio Probatório. Na Constituição de 1934, a terceira da nossa história, já havia a previsão expressa de um intervalo entre a nomeação do servidor público e a estabilidade, de modo que a administração pudesse avaliar o desempenho do servidor na função pública. Segundo o artigo 169 dessa Constituição, os funcionários públicos, depois de dois anos, quando nomeados em virtude de concurso de provas, só poderiam ser destituídos em virtude de sentença judiciária ou mediante processo administrativo, regulado por lei e no qual lhe seria assegurada plena defesa. As Constituições Federais seguintes reforçaram este tempo de dois anos para o funcionário público concursado se tornar estável. Mas as mudanças mais significativas ocorreram a partir da segunda metade da década de 90, especialmente com a aprovação da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. A Emenda 19 introduziu mudanças profundas na Constituição Federal e, dentre essas mudanças, está a alteração do período de estágio probatório de dois para três anos de efetivo exercício. Além disso, a Emenda incluiu a Avaliação Especial de Desempenho como requisito para a aquisição da estabilidade. A partir de então, durante o período de três anos de estágio probatório, o servidor nomeado para cargo público de caráter efetivo deve ser submetido a essa avaliação, por comissão constituída para este fim. É importante notar ainda que o artigo 127 da Constituição do Estado de São Paulo, de 1989, traz para a administração pública paulista essas mesmas regras previstas na Constituição Federal como condições para a aquisição da estabilidade, o que inclui, por exemplo, a obrigatoriedade da Avaliação Especial de Desempenho para os servidores públicos do governo do Estado de São Paulo. Bom, espero que esse pequeno histórico da implantação do estágio probatório no Serviço Público Paulista tenha ficado claro para você e sirva de apoio para os seus próximos estudos sobre o assunto. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto